Oi amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Dey, este aqui é o Blog by Dey e sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje eu trago para vocês mais uma receita de ponto decorativo. O ponto de hoje é muito bonito, fácil de ser executado e é reversível. Então você pode aplicar em gorro, cachecol, peças de vestimenta, que ele fica muito bonito, não enrola. Realmente é sucesso total e é um ponto que faz, olha, um zigue-zague para quem gosta. A receita escrita para imprimir e guardar você encontra no nosso site euamotricô.com.br, no nosso aplicativo euamotricô e também no Jardim de Novelos, nosso site aos apoiadores do nosso trabalho. Tem todas as informações para você. Seja um membro, apoie o nosso trabalho e não esqueça de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos que amam fazer tricô. Eu vou ficando por aqui, pegue as agulhas e vamos tricotar! Olá, família Blog by Dey! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje nós vamos aprender mais um ponto que faz um desenho em zigue-zague muito bonito. Este é o nosso ponto pelo lado do direito e aqui está ele pelo lado do avesso. Como você pode perceber, ele é um ponto reversível. Nós vamos iniciar montando na agulha dez pontos ou um número de ponto que seja múltiplo de dez. Eu tenho aqui três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos na agulha. A gente vai fazer apenas uma repetição. Na primeira carreira, nós vamos iniciar fazendo quatro pontos em tricô. Um, dois, três, quatro. Logo depois, faremos um ponto em meia, um ponto em tricô e repetimos quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. E esta foi a primeira carreira do nosso desenho. A nossa segunda carreira é iniciada com três pontos em tricô. Depois, nós faremos dois pontos em meia, dois pontos em tricô novamente e três pontos em meia. E assim, nós concluímos a segunda carreira pelo avesso. Na nossa terceira carreira, vamos iniciar com dois pontos em tricô. tricô, seguido de dois pontos em meia. Depois, faremos um tricô, um ponto em meia, dois pontos em tricô e dois pontos em meia. Esta foi a terceira carreira. Na quarta carreira, vamos iniciar com um ponto em tricô. Depois, faremos dois pontos em meia. Seguido de dois pontos em tricô. E dois pontos em meia novamente. Terminamos com dois tricôs e um ponto em meia. Esta foi a quarta carreira. Na quinta carreira, vamos iniciar com dois pontos em meia. Seguido de três pontos em tricô. Três pontos em meia. E por fim, dois pontos em tricô. E esta foi a nossa quinta carreira. Para a sexta e última carreira, iniciamos com um meia. Vamos fazer quatro pontos em tricô. Seguido de quatro pontos em meia. E o último ponto é um tricô. Esta foi a sexta e última carreira. Agora, basta repetir novamente da primeira à sexta carreira. Coloque mais pontos para uma amostra maior e mais fácil visualização do ponto. Lembrando que ele fica mais bonito em fios não tão claros e não tão escuros assim. Comente aonde você utilizaria esse ponto. Um abraço e até a próxima. Bem, amigos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz com muito carinho pra vocês. Lá no nosso site, nós temos pontos separados por categorias diferentes. Pontos de barra, pontos de folhas, pontos trançados, reversíveis, fechadinhos, furadinhos. Basta você acessar o omotricô.com.br. No jardim, a gente também tem a mesma classificação dos pontos para que você possa acessar a qualquer momento. Vou ficando por aqui. Tem playlist para você continuar tricotando junto com a gente. Um beijo gigantesco e até o próximo vídeo. Tchau!